Tchê, ai 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 amor, me dá água, hoje é cheque mate tá, Deus me livre, socorro tá Jorginho the best meat maker Vamos descer pra praia que tem revoada esperando o combo de eu chegar Quem não bebe tem água, quem bebe tem whisky, quem fuma tem pra nós fumar Tô com as popôs gigantes, sentido imigrantes, tem vários lugar pra eu colar Esse país ele é bela, que eu tô com as mais belas, partindo lá pro Guarujá Esse ano o problema, brincou quarentena, nem tinha bali pra encostar Mais um ano que passa, Red Bull das e é hoje que eu vou revoar Coração tá igual o vidro do meu carro, blindado pra amor não passar Eu fugi de problema, esse é o esquema, se acaso minha ex me ligar Cheque mate amor, bye bye coração, nem vai dar pra atender, tô tocando os canhão Cheque mate amor, bye bye coração, nem vai dar pra atender, tô tocando os canhão Tô com os preto, chave de verdade, na nave envelopada novinha Pego o Red, uma Gold, a Siroc, faz bandida toda essa ousadia Cuidado com o Porsche, se não bate o pote, pilão essa Porsche é novinha Hoje eu vou de Ducati, jet no engate, três carros lotados de bandida Sem hot, já o que nós gosta é do mel que tá guardado na minha carteira Elas gostam do piques, cuidado com a beat, te ganha na chave de buceta Cheque mate amor, bye bye coração, nem vai dar pra atender, tô tocando o canhão Cheque mate amor, bye bye coração, o chefe das bebê é o tubarão Cheque mate amor, bye bye coração, nem vai dar pra atender, tô tocando os canhão Cheque mate amor, bye bye coração, nem vai dar pra atender Corpo lacrado, onde tá tu? Deter a cordão de juju, e no pé que ele Nike bolado Invejou seu mando tomando, as bandidas jogando o bumbum Os bico fazendo o zum zum zum, e na mão aquele canque bolado Acelerando a nova x1, dia a dia o bonde tá no corre E hoje é de lei o bonde folgar, inveja de olho no meu corre Se cadê o Zé mais morre pra lá, churrasco na guilê e piscina As danada fazendo a maquinha, osa tia deixa elas no clima Eu só volto depois de três dias, celular fica na portaria Só pra não dar nenhum desacertou E se alguém perguntar onde eu tava, diz que eu tava com os meus parceiros Cheque mate amor, bye bye coração, nem vai dar pra atender, tô tocando o bailão E o destino do clã é os clandestinos, o que é proibido nós gostar Brookfield eu tô sempre vestindo, as casada não pode sair fora Bebe água, mais água de bandido, com o Jorge nós tá fazendo história Nas cunhadas nós já deu perdido, seu pedido eu já tenho a resposta Cheque mate amor, bye bye coração, nem vai dar pra atender, tô partindo o bailão Cheque mate amor, bye bye coração, nem vai dar pra atender, tô tocando os canhão Cheque mate amor, bye bye coração, nem vai dar pra atender, tô tocando os canhão Cheque mate amor, cheque mate amor, bye bye coração, nem vai dar pra atender, tô tocando os canhão Canal brega músicas oficial, o bravo dos gravos Tô tocando os canhão DJ Boi, nossa visão Eu tô tocando os canhão Eu tô tocando os canhão Cheque mate amor, bye bye coração, nem vai dar pra atender, tô tocando os canhão Cheque mate amor, bye bye coração, nem vai dar pra atender, tô tocando os canhão Eu tô tocando os canhão Eu tô tocando os canhão Eu tô tocando os canhão